Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus abençoe a nossa tarde, os relógios marcam agora meio-dia, já desta quinta-feira Hoje dia 29 de fevereiro, o último dia deste mês E eu sei que muitas coisas, às vezes acontecem na sua vida, na minha também Que nós não sabemos como explicar essas coisas Porém, Deus está no centro de tudo Ele governa a terra, governa as leis, governa os homens, governa os anjos Ele tem todo o poder nos céus e na terra Até sobre os demônios, Ele tem autoridade E por que eu estou falando isso? Para que o seu coração se alegre em Deus Para que você possa se alegrar na bondade do nosso Pai Para que você possa celebrar Buscando sempre a Deus E nunca se esquecendo Que quando você não puder Deus pode Porque dEle e por Ele São todas as coisas Entre nesta oração Crendo que esse demônio vai embora do seu caminho Crendo que esta barreira vai ser derrubada na sua frente Crendo que essa enfermidade Ela já está curada no seu corpo Ela já está sanada Porque Deus é poderoso Vamos orar agora Vamos falar com o nosso Deus Senhor meu Deus Maravilhoso e eterno Pai Graças nós te damos Meu Deus Por todas as suas vitórias Graças te damos Meu Pai Pelos livramentos Graças te damos Meu Pai Pela saúde Graças te damos Pela paz Pela alegria Graças te damos Senhor Pela felicidade Graças te damos Meu Deus Porque o Senhor nos deu Senhor Um coração que bate E dentro deste coração Está o amor Que nós temos pelo Senhor Obrigado Senhor Pela vida Obrigado Senhor Pela saúde Obrigado Senhor Pelos livramentos Obrigado pela paz Obrigado pela vida Que o Senhor nos concedeu Obrigado porque o Senhor Nos tirou do pecado Do engano E da mentira Obrigado porque Éramos presas de Satanás Éramos escravos do diabo Mas fomos alcançados Cansados por sua graça Obrigado Senhor Porque o Senhor Nos tirou da mentira Obrigado porque As tuas mãos Nos tirou da cova fria Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor Fez por nós Somente o Senhor Meu Pai É que pode operar Maravilhas e sinais Somente o Senhor É que pode operar Prodígios E neste momento Nós te pedimos Ó meu Deus Venha estar conosco Neste momento Cobre-nos com teu Precioso sangue Meu Pai E nos livra da fúria Do nosso inimigo Nos livra das setas Das ciladas Das tormentas Nos livra dos propósitos Do adversário Nos livra de todo O conselho do ímpio Nos livra do conselho E dos intentos malignos Ó Deus Cobre-nos com teu Sangue neste momento Somos obra Da tuas mãos Somos morada Do Deus vivo Somos templos Do Espírito Santo Senhor Que o Senhor Neste momento Venha ó Pai Com o seu poder Com a sua misericórdia O Senhor Venha neste momento Ó Pai Com a sua bondade Nos encher Com tua graça Nos encher Com o teu poder Nos encher Com a tua unção Nos encher Meu Pai Com o teu espírito Nos encher Meu Pai Com a tua graça Derrama Da labaçou De calabaia Derrama sobre nós O teu poder Senhor Derrama sobre nós Meu Pai A sua graça A sua misericórdia Que possamos ser Tocados Pelo teu poder Que possamos ser Tocados Pela tua unção Neste momento Meu Pai Olha para nós Deus de poder Deus de maravilha Olha para nós Deus de poder Deus forte Deus grande Olha para nós Deus que tudo pode Deus que tudo faz Que neste momento Pai O Senhor Vem estender A tuas mãos Benditas O Senhor Vem estender Meu Pai A tuas mãos Poderosas Ó Pai A nos fortalecer Alguns estão vivendo Grandes desafios Alguns estão vivendo Grandes pelejas Alguns estão vivendo Grandes batalhas Alguns estão enfrentando Grandes guerras Ó Pai Mas o Senhor É aquele que nos chamou O Senhor Foi aquele que nos escolheu O Senhor Foi o Senhor Que nos elegeu Mediante a sua graça Olha essa pessoa Senhor Que está orando Conosco agora Essa pessoa Meu Pai Que está clamando Pelo teu poder Neste momento Pelo teu livramento Neste momento Pela tua paz Neste momento Que está buscando O Senhor Pela paz Do Espírito Santo Quantos A sua casa Está em guerra As suas casas Estão em conflitos As suas casas Estão em batalhas Ó Deus Mas o Senhor Pode ajudar Esta pessoa O Senhor Pode sustentar Esta pessoa Com o teu poder O Senhor O Senhor Pode sustentar Esta pessoa Com a sua misericórdia O Senhor Pode sustentar Esta pessoa Meu Pai Nesta situação Essa situação Ao redor Em nome de Jesus Jesus Cristo De macumbar De macumbar Livra 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 das setas Livra das ciladas Livra dos demônios Livra das enfermidades Livra da macumba Da bruxaria Livra da feitiçaria Livra dos criminosos Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Nós te pedimos Nós te pedimos neste momento Esconda-nos debaixo Do teu poder Esconda-nos debaixo Da sua graça Esconda-nos debaixo Da tua misericórdia Que o Senhor Que o Senhor nos livre Do maligno Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos proteja Em nome de Jesus Cristo Repreenda Meu Pai A fúria do diabo Repreenda As setas De satanás Repreenda Os dardos Do diabo Repreenda Os dardos Do inimigo Repreenda Repreenda Nalamá Sudecalabaia Alabá Charabacai Chorabá Surimicou Manaracébia Ó meu Deus Vai tocando Nesta pessoa E vai tirando Desta pessoa Este desânimo Vai tirando Senhor Desta pessoa Este cansaço Vai tirando Nesta pessoa Meu Pai Da angústia Da tristeza Vai tirando Desta pessoa Meu Pai Desta humilhação Que esta pessoa Está vivendo Vai tirando Senhor Em nome de Jesus Cristo Arranca Desta pessoa Esta tristeza Arranca Desta pessoa Este desânimo Arranca Desta pessoa Essa angústia Essa pessoa Meu Pai Que está angustiada Essa pessoa Que está abatida Essa pessoa Que está desesperada Senhor Nós te pedimos Neste momento Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa estender As tuas mãos De poder Que o Senhor possa estender As tuas mãos De graça Fortalece Senhor Fortalece Senhor Fortalece Senhor Esta mulher Repreenda O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Sim Senhor Que tem tentado Se apoderar Desta mulher Que tem tentado Se apoderar Deste homem Que tem tentado Se apoderar Desta família Que tem tentado Se apoderar Desta casa Meu Deus Que neste momento O Senhor Arranca Esta enfermidade O Senhor Arranca Esta doença O Senhor Arranca Senhor Este mal Pois a tua palavra Diz Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Que o Senhor É aquele Que opera Ainda quando Parece impossível Porque para o Senhor Não há nada impossível Entra Nesta causa Hoje Entra Nesta causa Hoje Entra Nesta causa Meu Pai Essa causa Judicial Essa causa Criminal Essa causa Meu Pai Que somente O Senhor Sabe Meu Deus Como está Travada Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Vai pelejando Ó Deus Vai pelejando Senhor Essa pessoa Não pode Perder o ânimo Essa pessoa Não pode Perder a coragem Essa pessoa Não pode Perder Meu Deus O prazer O diabo Tem que dar A volta E ir embora Mas essa pessoa Vai dar a volta Por cima Pois o Senhor É o mesmo De ontem É o mesmo De hoje E será Eternamente O Senhor É o único E verdadeiro Deus Assim como o Senhor Ungiu a Davi E Davi Ele foi cheio Do teu Espírito Santo Que o Senhor Neste momento Unge Esta mulher Que está orando O Senhor Unge Este homem Que está orando O Senhor Unge Este jovem Que está orando O Senhor Unge Essa família Que está orando Para que receba Do Senhor Meu Pai A graça O conforto Para que receba Os grandes livramentos Essa pessoa Meu Pai Que está chorando Porque foi acometida De uma má notícia Alguém disse a ela Que algo aconteceu Mas o Senhor É que dá a última palavra A palavra Não vem da boca Do marido A palavra Não vem da boca Da esposa A palavra A palavra Vem da boca Do Senhor E a tua palavra É viva A tua palavra É eficaz A tua palavra É poderosa Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Senhor Tira esta pessoa Tira esta pessoa Do vale Tira esta pessoa Da humilhação Tira esta pessoa Senhor Tira esta pessoa Que está agora Sendo humilhada Senhor No meio deste emprego Sendo humilhado Senhor No meio deste trabalho Sendo humilhado Senhor Até no meio Senhor Da sua família Que o Senhor Nosso Deus Possa visitar Esta pessoa Com libertação Que o Senhor Nosso Deus Possa visitar Esta pessoa Com paz que o Senhor nosso Deus possa visitar esta pessoa com alegria, que o Senhor nosso Deus possa visitar esta pessoa com tranquilidade, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, leva refrigério aos que estão desesperados, leva livramento aos que estão na mira do diabo, leve proteção aos que estão em perigo, leve paz aos que estão em aperto, leve salvação aos que estão, Senhor, completamente desorientados, que o Senhor possa proteger os teus filhos e as tuas filhas, que o Senhor possa proteger teus servos e as tuas servas, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor livre teu povo, que o Senhor abençoe teu povo, que as bênçãos do Senhor caiam sobre esta pessoa com poder, caiam sobre esta pessoa com graça, que o Senhor venha confirmar escapes, que o Senhor venha confirmar livramentos, que o Senhor venha confirmar paz, que o Senhor venha confirmar saúde, que o Senhor venha confirmar vitórias, guarda teu povo Senhor, que cada família que está orando conosco agora, receba agora o anjo do Senhor na sala, receba agora o anjo do Senhor na cozinha, receba agora o anjo do Senhor nos corredores, receba o anjo do Senhor aonde quer que seja, e que eles pelejem, trabalhem e dê Senhor a vitória a essa pessoa, eu apresento este homem, esta pessoa que está enferma, essa pessoa meu Deus que tem uma enfermidade imortal, uma enfermidade que para medicina é impossível a cura, uma enfermidade Senhor que aos olhos humanos, essa pessoa deve se conformar com esta situação, mas o Senhor é o Deus do impossível e está escrito na tua palavra meu Pai, que operando o Senhor que impedirá, opera neste momento arrancando esta doença, esta doença do organismo, esta doença do corpo, esta doença da alma, essa pessoa meu Pai que tinha uma saúde perfeita, mas infelizmente essa pessoa foi vítima de uma obra de inveja, de uma obra de macumbaria, de uma obra de bruxaria, de uma obra de feitiçaria, meu Deus que neste momento Pai, o Senhor venha desfazer esta macumba, o Senhor venha desfazer este trabalho do diabo, o Senhor venha desfazer este trabalho de Satanás, abre Senhor as janelas dos céus e traga sobre esta pessoa a libertação, assim como o Senhor entrou em Gadara e libertou o Senhor aquele homem, que tinha uma legião de demônios, o Senhor libertou aquele homem, que andava nos sepulcros, que andava a gritar, ó meu Deus e meu Pai, na tua presença nós estamos agora, na tua presença nós estamos nesta hora, livra-nos do furor do nosso inimigo, livra-nos do furor do adversário, livra-nos ó Deus de Satanás, liberta meu Pai essa pessoa, que está sendo vítima de trabalhos de bruxaria, e este homem quer deixar a sua esposa, essa mulher quer deixar o marido, esse filho quer sair de casa, meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe tudo ó Deus que essa pessoa está enfrentando, mas neste momento Senhor, envia agora o teu anjo Miguel, envia o teu anjo Miguel Senhor, com a espada desembanhada, e corta os laços neste momento, corta laços de morte, corta laços de feitiçaria, corta laços de bruxaria, corta laços de maldição ó Deus, nós te pedimos neste momento, nós te pedimos nesta hora, Jeová poderoso, Jeová tremendo, Jeová maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa, visita Senhor, esta casa, esta família, entra meu Deus com providência nesta vida, entra com providência meu Deus neste lar, nesta família, entra com providência meu Pai dentro desta casa, entra com providência na vida desta pessoa, queima Jesus, queima meu Deus, queima esse demônio das trevas, queima esse demônio que tem lutado contra essa mulher, esse demônio que tem lutado contra este homem, esse demônio que tem lutado contra esta casa, teu sangue a poder meu Pai, teu sangue a poder neste momento, joga por terra esse demônio de bruxaria, esse demônio de feitiçaria, esse demônio de maldição, esse demônio de vício, esse demônio das drogas, esse demônio do álcool, esse demônio que tem lutado contra esta pessoa, liberta esta pessoa meu Deus, liberta esta pessoa meu Pai, ó Deus de milagre, dá a esta pessoa meu Pai, uma vida transformada, dá a esta pessoa meu Deus, uma vida purificada, que o Senhor venha visitar esta pessoa, que o Senhor possa livrar esta pessoa meu Pai, queimar os impedimentos e as muralhas, queimar as barreiras, sai a satanás do caminho deste homem, sai a satanás do caminho desta mulher, sai espírito de enfermidade, sai espírito de morte, sai espírito de doença, sai espírito de fracasso, sai espírito de enfermidade, deixe agora o corpo desta pessoa, deixe agora a saúde desta pessoa, deixe a casa desta pessoa, deixe agora em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, saia deste corpo, saia deste estômago, saia deste intestino, sai da vida desta mulher, da vida deste homem, que seja queimado nesta hora, todo espírito do fracasso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, tem de compaixão Senhor, ó Deus de mistério, ó Deus de maravilha, ó Deus de milagre, estenda as suas mãos de poder, estenda Senhor as tuas mãos de graça Senhor, fortalece esta família, fortalece este lar, fortalece esta casa, fortalece este casamento, fortalece a vida espiritual desta pessoa, fortalece meu Pai a vida sentimental, que esta pessoa neste momento Senhor, possa levar hoje Senhor, para sua casa o grande milagre, entrega Senhor a cura desta enfermidade, esta pessoa meu Deus, que tem problemas renais, que tem problema no intestino, tem problema com esterialidade, esta pessoa que tem problema de pressão alta, de tensão, de diabetes, esta pessoa que sofre com câncer, com câncer, que sofre com AIDS, com sida, seja qual for esta doença meu Pai, visita agora esta mulher e este homem, tu és o médico dos médicos, tu és o doutor dos doutores, tu és o Senhor dos senhores, ó Deus de maravilha, cura esta pessoa neste momento meu Pai, cura esta pessoa, cura essa criança meu Deus, que o Senhor possa tocar no organismo, no pé, nas pernas, na coluna, que o Senhor possa tocar nos ossos, no sangue, Senhor, visita os hospitais nesta hora, quantos estão internados meu Deus, quantos estão sem vida, quantos precisam de saúde meu Deus, ó Deus de maravilha, cura esta pessoa neste momento meu Pai, porque aquilo que é impossível aos homens, é impossível, é possível para o Senhor, ajuda esta pessoa, Senhor, ajuda esta pessoa, Senhor, derrama, Senhor, a Tua bênção, derrama, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor possa hoje restaurar esta família, que o Senhor possa hoje restaurar esta casa, que o Senhor possa hoje restaurar este lar, meu Deus e meu Pai, este homem que saiu de casa e foi embora com amante, esta mulher que foi embora de casa com amante, Senhor, liberta, transforma, que o Senhor possa tirar, Senhor, este demônio do caminho dessa pessoa, que o Senhor possa tirar este espírito do caminho dessa pessoa, que o Senhor possa tirar, meu Pai, esta legião maligna, pois está escrito, Senhor, pois está escrito, meu Deus, que o Senhor é esse que pode fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Deus de poder, tem misericórdia, Deus de maravilha, sou desta pessoa, Senhor, sou desta pessoa, meu Pai, e dá o livramento nesta hora, dá o livramento neste momento, livra, Senhor, esta mulher de todo laço de morte, Senhor, livra do assalto, livra dos assassinos, livra de estupradores, livra, Senhor, de ladrões, guarda a nossa casa da violência, guarda a nossa casa, meu Pai, de tantas coisas, nós oramos pelos irmãos que estão na fazenda, Senhor, nós temos orado todos os dias, pelos irmãos que estão no campo, as notícias têm chegado, Senhor, que fazendeiros, que pessoas que moram lá no campo, lá na machamba, Senhor, que mora, meu Pai, lá onde fazem as suas plantações, essas pessoas têm tido, Senhor, a sua privacidade, a sua segurança rompida, e nós te pedimos, meu Deus, cobre com teu sangue os fazendeiros, cobre com teu sangue, meu Pai, aqueles que podem ser vítimas de tantas coisas ruins, mas de uma coisa eu sei, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu teme, para os livrar do mal, e nós cremos neste momento, meu Pai, que o Senhor pode visitar esta pessoa, nós cremos neste momento, Senhor, que o Senhor pode dar o livramento, envia teus anjos, cobre com teu sangue, pois o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu teme, eu os livra do mal, que o Senhor possa livrar do mal a todos, Pai, que estão orando neste momento, que o Senhor possa livrar do mal hoje, meu Pai, essa mulher, livrar do mal hoje este irmão, livra a nossa família, esteja conosco em nossa casa, multiplica o pão, multiplica a água, multiplica o alimento, repreendo o devorador, o demônio da miséria, o demônio, Senhor, da desgraça, o demônio da derrota, queima, Senhor, este demônio, dai-nos o livramento, Senhor, meu Deus, que cada família que está orando agora, seja curada, seja restaurada, seja protegida, essa pessoa que tem uma causa na justiça, está lutando com advogados, oh Deus, sim, Senhor, que o Senhor possa prosperar esta pessoa, repreender os demônios de destruição, repreender os demônios que tem lutado, para esta pessoa perder essa causa judicial, meu Deus, o Senhor é aquele que destrava as bênçãos, o Senhor é aquele que tira os impedimentos, o Senhor é aquele que remove as muralhas, oh Deus de toda glória, oh Deus de maravilha, venha neste momento com o seu poder, venha neste momento com a sua misericórdia, Senhor, operar, Senhor, e dá vitória, abre as portas aos desempregados, dá libertação aos oprimidos, aqueles que estão chorando, Senhor, enxuga as lágrimas deste homem, enxuga as lágrimas desta mulher, enxuga as lágrimas desta família, Senhor, que perdeu um ente querido, que está, Senhor, de luto, que teve óbito nesta casa, Senhor, dá livramento neste momento, ah, Senhor, aos demais que sobreviveram, aos demais que estão vivos, e aqueles que estão chorando, a morte de um filho, a morte de um parente, a morte de um irmão, a morte de uma irmã, seja consolados pelo Senhor, seja consolados pelo Senhor, ó Deus maravilhoso, dá livramento, Senhor, envia o anjo e nos guarda, guarda-nos de perder a vida de uma forma e precoce, guarda, Senhor, de sermos atacados por homens maus, dá livramento a nossa família de assassinatos, de vinganças, dá livramento a lamasso, de calabaxanda, da calabassúria, ó Deus poderoso, livra a labaxura, alabacanda, alabaxéia, canda, alabassou, decomanáia, livra, Senhor, os meus irmãos, abençoa os novos convertidos, ó Pai, os irmãos que vão descer as águas batismais, eu te clamo, Senhor, eu te peço neste momento, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a sua vitória, confirma, Senhor, o teu milagre, confirma, Senhor, a tua paz, confirma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a sua vitória nessa casa, a sua vitória nessa família, a sua vitória dentro deste lar, confirma, Senhor, confirma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço agora, eu te clamo neste momento, Senhor, seja repreendido, seja destruída agora, toda maldição, toda palavra de derrota, toda palavra maligna, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, opera, opera, Senhor, opera, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, os teus milagres, derrama, Senhor, os teus milagres, ó Deus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo, abençoa, meu Pai, a cada irmão, Senhor, a cada irmão, Senhor, que está conosco, cobre com o teu sangue, Senhor, cobre com o teu sangue, meu Deus, abençoa, Pai, a vida do teu povo, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida das tuas filhas, abençoa a vida dos teus servos, das tuas servas, ó meu Deus, confirma a vitória, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, abençoa, meu Pai, a vida da tua serva, abençoa a vida do teu servo, abençoa, meu Pai, os nossos irmãos, meu Pai, abençoa todos que oram conosco, que o Senhor derrame paz, alegria, saúde e força, confirma, Senhor, o milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe vocês que oraram conosco nesta hora, fazendo assim a oração do meio-dia, em alguns lugares não são meio-dia, mas Deus, Ele não tem problema com o fuso horário, eu sempre digo que Deus é Deus do meio-dia do Brasil, mas é o Deus das 17 de Moçambique, e quem sabe é o Deus até da madrugada de quem está lá no Japão. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu vou voltar às 18 horas, no horário aí do Brasil. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus livre a todos, em nome de Jesus.